Olá, eu sou o Yuki, bem-vindo ao meu canal e bem-vindo a mais um vídeo e vamos dar uma olhada no Jax Astrumante. Galera, seguinte, lá no Twitter a galera trouxe aí a primeira visão do Jax Astrumante, então vamos dar uma olhada. A qualidade não tá, sim, das melhores, porque né, Twitter, mas bora lá ver como é que tá o Jax. Cara, eu acho que ele é lendário, eu não lembro. Vai tá bonito, hein? Temos ele em game, eu gostei do detalhe da capa dele. No primeiro momento eu tinha achado estranho, mas depois eu achei muito legal. Então, pela movimentação, eu acho que é lendário, tá? Acho. Ah, bom, detalhe, acho que deve ser passiva, né? Detalhe da passiva. Aqui, ó, tipo, vai subindo uma estrelinha. Bom, deve ser passiva dele. Um. Um. Bom, acho que essa habilidade Dois Acho Nossa, mano, tem muito detalhe essa skin Muito Essa é o ultimate? Não lembro qual que é o ultimate inject Gente, tem um relógio Cara Tá bem bonito Ah tá, essa é o ultimate inject Gente, essa skin Tá cheio de detalhe O retorno dele achei incrível E a morte do Jax Enfim, essa nova skin do Jax Tem também aqui a splash art Talvez a splash art não esteja tão bonita Mas é porque falta qualidade Mas a splash art achei ela também muito bonita Então galera, as skins astromante Vão chegar no dia 7 Então dia 7 A partir das 9 horas Teremos aí a nova coleção astromante Com a Vex e o Jax E daí tem também a edição especial do Twisted Fate Que, se eu não me engano É promoção Então fiquem de olho Se você quiser o Twisted Fate Já saiba que vai ser promoção E o Jax Eu acho Tá pela movimentação Um monte de coisa que tem na skin Muito detalhe Muito bonito Eu acho que ele é lendário Mas não é certeza É a X1 mesmo Então se você tiver certeza a respeito disso Bota aqui nos comentários E é isso Se gostaram do vídeo Se gostaram da skin Deixa o like Bate no meu nome Se inscreve no canal Compõe também as minhas outras redes sociais Vem pra elas Tá aqui na descrição Obrigada Até a próxima E tchau